Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um fato relevante de americanas que é muito preocupante e é que eu não estou sendo sensacionalista, inclusive gerou a renúncia do seu CEO, do seu CFO um rombo descoberto de 20 bilhões de reais que pode representar a falência das americanas e até mesmo outras consequências mais que eu vou trazer nesse vídeo, então vem comigo Salve, salve investidores, como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, americanas soltou esse fato relevante aqui, que nós vamos destrinchá-lo Inicialmente ela comunica que foram detectadas inconsistências em lançamentos contáveis Isso aqui me lembra muito as inconsistências contáveis do IRB, que na verdade não eram inconsistências, eram fraudes mesmo Por enquanto a companhia só citou como inconsistências, ou seja, erros, erros de lançamentos contáveis Se foi de máfia ou não, isso ainda precisa ser esclarecido E essas inconsistências refletiram em redutores da conta de fornecedores realizados em exercícios anteriores incluindo o exercício de 2022, ou seja, lançaram a menor débito junto a fornecedores Isso aqui é bem preocupante E essa inconsistência é muito grande, 20 bilhões de reais para a data base do dia 30 de setembro de 2022 A companhia ainda está investigando, nem detectou todos os impactos dessas inconsistências no resultado da companhia Em especial no seu balanço patrimonial Porque afinal, se nós temos um patrimônio líquido positivo e há um débito de 20 bilhões aparentemente E como vai ficar esse patrimônio líquido, que é justamente o valor devido aos acionistas Entre as inconsistências, a área contábil da companhia identificou a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima, de 20 bilhões Nas quais a companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta de fornecedores Então essa aqui é uma operação bancária em que a instituição financeira paga o fornecedor da Americanas e a Americanas fica devendo para a instituição financeira Então está tudo dentro desse bolo doido A situação ainda está sendo investigada por auditores independentes, ou seja, que não trabalham para a companhia E por conta disso, olha só que maluquice O seu CEO, diretor-presidente, o Sérgio Real, saiu da companhia e pediu renúncia com apenas 10 dias de sua assunção Ele foi empossado no dia 2 de janeiro Assim também seu diretor de relações com investidores E sobre o Sérgio Real, vale ressaltar o seguinte Que ele foi o CEO do Santander O cara é muito bom, um excelente gestor Fez o Santander crescer muito aqui no país E quando foi anunciado que ele iria para as americanas Nossa, o mercado ficou super animado As ações dispararam 20% só com esse anúncio Olha só como a companhia depende de um gestor A simples menção de que um gestor vai para a companhia faz com que as ações subam 20% Contudo, com essa paulada, ele não quis manchar a sua imagem E fez o certo ao sair da companhia O conselho de administração da companhia nomeou um comitê independente para apurar essas circunstâncias Os acionistas de referência da americanas Presentes no quadro há mais de 40 anos Entre eles quem? George Paulo Leman e companhia Quando eu digo companhia, esses feras aqui O Cicu Pira e o Marcel Telles Que foram os grandes nomes das americanas e da Ambev E sabe o que é mais curioso? Eles deixaram o comando da companhia no final de 2021 E aí, em 2023, fatos relacionados a 2022 Foram descobertos e são graves Será que eles tinham ciência disso? Acredito que não Realmente, eles não tinham conhecimento disso E ao saírem da companhia, isso veio à tona Eles permanecem apenas como acionistas das americanas E o Sr. Sérgio Real, embora tenha renunciado Vai ser assessor nesse processo de descoberta Prestando apoio na condução dos trabalhos E aí, o que nós temos? Além disso tudo que já foi revelado pela companhia em fato relevante Primeiro ponto a ser ressaltado O valor patrimonial da Americanas está em 14 bilhões E aqui são 20 bilhões Olha só que maluquice Ou seja, o patrimônio líquido é inferior a essa dívida Agora eu te pergunto, será que as ações vão despencar na quinta-feira, dia 12? Eu não tenho dúvida Aqui é um caso muito claro de ações desabando E não só as ações da Americanas, que estão no setor de varejo Assim como as demais Porque o mercado e os estrangeiros ficam bastante preocupados com o setor todo Raramente uma empresa de algum setor que foi impactado por algum esqueleto Não sofre em suas cotações após a descoberta de apenas uma empresa Porque se aconteceu em uma empresa, por que não vai acontecer em outras? Vale ressaltar que num comunicado enviado a funcionários das lojas americanas Ela disse o seguinte Que tem 8 bilhões de reais em caixa E que seguirá pagando os fornecedores no prazo estipulado Esse caixa aqui é muito pouco frente a essa dívida E aqui dentro do Brasil Journal Uma fonte próxima a ela Disse que ainda não está claro Se os lançamentos que estão sendo questionados Estavam numa zona cinzenta Das regras contábeis Ou se constituíam fraude de fato Então como eu falei pra vocês Houve erro? Um erro culposo? Ou seja, sem dolo, sem intenção? Ou foi fraude mesmo? E como dito aqui Sendo fraude ou não O mercado vai se questionar Se as mesmas práticas contábeis equivocadas Das americanas Podem não se refletir em outras empresas Principalmente do setor E cito aqui Via Varejo Hoje só via E a Magalu Vale lembrar aí Que a empresa tem como acionistas BlackRock A Vanguard E também o banco Wells Fargo Que inclusive eu tenho Na minha carteira de estoques Sendo que As ações das americanas Têm sido um dos piores papéis Dos últimos dois anos no varejo Fechando o dia Valendo onze bilhões de reais Só onze bilhões O patamar atual das americanas É o menor em oito anos E isso tende a se agravar Só nos últimos doze meses As cotações caíram Cinquenta e nove por cento E não vai haver sinal de recuperação Tão cedo Nos últimos cinco anos São mais de trinta e cinco por cento de queda E nos últimos doze Treze anos A ação não entregou valor nenhum Entregou um prejuízo monstruoso De oitenta e três por cento Valendo ressaltar que Às nove horas do dia doze O ACO já Ele vai liderar uma teleconferência Com o mercado Organizada pelo BTG Afim de tratar desse tema Tão preocupante e polêmico E uma coisa que a gente percebe É que nem mesmo As lojas americanas Americanas SA Entenderam o que está acontecendo Porque não ficou nada claro aqui Basicamente eles descobriram isso Recentemente A bomba explodiu Sem ao menos conseguir entender Completamente o que aconteceu Eles precisaram Emitir uma nota Até porque a CVM e a B3 Viriam rapidamente Atrás das americanas E puniriam a empresa De alguma forma E deixa eu lembrar pra vocês Que olha aqui Os acionistas Da companhia Tem a Vanguard Tem como eu disse pra vocês Os acionistas de referência Que são aqueles monstros ali Que saíram da companhia Imagina só a tristeza deles Ao ver o que está acontecendo Com uma empresa Que eles arrumaram Valendo lembrar Que as americanas São donas Da sua própria loja Da Submarino Da Shoptime Americanas empresas Tem um grupo enorme Aqui dentro Da Americanas SA São marcas de renome E que vão ser impactadas Por conta disso Lembrando que a companhia Já vem apresentando prejuízo Por conta de redução Das suas margens No último trimestre 212 milhões de reais De prejuízo O varejo Não tem conseguido Sair de sucessivos prejuízos Nesse momento De juros altíssimos No país E também inflação Que só foi temporariamente Afastada Por conta Da redução de tributação Sobre energia e combustíveis Mas isso tende a mudar Já provavelmente Para os próximos meses Talvez ainda nesse mês Até por isso que As ações de Raizen Dispararam Assim como São Martinho Disparando Pela expectativa De aumento No preço dos combustíveis E aí tudo isso Vai impactar Não só nas ações Da Americanas SA Mas também Nas suas marcas E também Na dificuldade De obtenção De operações financeiras Junto a bancos Financeiras Bem como Junto a fornecedores Que fornecedor Vai ter segurança De fornecer Para Americanas Ou o banco Adiantar Algum dinheiro Para a Americana Sabedor De que o balanço Dela Está equivocado Ou fraudado Isso aqui É bem preocupante Pode significar Até mesmo Eventual falência Do grupo Claro que ainda é cedo Para falar sobre isso Mas se A companhia Não der um jeito De convencer O mercado E trazer novamente Credibilidade ao mercado Isso pode acabar acontecendo E é por isso Que o Barce Sempre nos alerta A respeito Do varejo É marcado por um histórico De quebra Tanto por fatores Macroeconômicos E também Eventualmente Por esqueletos Que ocorrem Nessas empresas Se o varejo No país Já é dificílimo De ter perenidade Imagina só Com lançamentos Contáveis Inconsistentes Por isso As ações Que já vem acumulando 60% de queda Que inclusive Pagaram algum Dividendo Nos últimos 12 meses Estão negociando Abaixo de valor patrimonial Você pode esperar Uma queda De 10% a 20% Dos patamares atuais Então você pode ver Aqui As ações caindo 1,20% 1,50% Ou até mais E essa queda Pode se prolongar Por algum tempo Sendo que é uma ação Que é bem ruim Veja só a nota dela Dentro do seu checklist Do investidor Buy and Hold Dentro do investidor 10 Empresa que dá prejuízo Que tem uma dívida Maior que o seu patrimônio Um monte de problema Valor de mercado Próximo dos 11 bi A gente pode ver Esse valor de mercado Chegando a 6 7 bilhões E aí a companhia Vai valer a metade Ou até 40% Do seu patrimônio líquido Que ainda vai precisar Ser ajustado Após os ajustes Que deverão ser feitos No balanço patrimonial Portanto Você é acionista De americanas É momento de muita cautela Eu não estou fazendo Nenhuma recomendação De investimento Mas eu particularmente Se visse isso aqui Eu sairia da companhia Mesmo com prejuízo E aguardaria As cenas dos próximos capítulos Para ver se a companhia Conquista novamente A credibilidade do mercado E aí se ela conseguir Conquistar essa credibilidade Provavelmente As ações vão estar Muito depreciadas E aí se você segue O Deep Value Investing Ou seja Investimento em valor profundo Ações ultra descontadas Pelo elevado risco Que é algo por exemplo Que seguiu O Benjamin Graham Que o Joe Glimbott Usa na sua estratégia De investimento E até mesmo Podemos extrair isso Do Howard Marks Mas aí é preciso Muita gestão de risco E realmente Aguardar a companhia Ao menos Apresentar algum sinal De melhora Senão O prejuízo É bastante certo E só mais uma curiosidade Quando eu citei Para vocês Que as ações Já vêm caindo Em patamares Inferiores Aos últimos oito anos É porque o mercado De alguma forma Consegue prever Esses movimentos Não é porque a empresa Realmente vem apresentando Prejuízo Que o setor de varejo Está com problema Que as ações vão cair A um patamar tão baixo Assim Mesmo com juros Tão altos no Brasil De 3,75% atualmente O que eu quero dizer com isso É que existe muita gente Com informação privilegiada E alguém provavelmente Já sabia De tudo isso aqui Cito como exemplo Aqui o S&P 500 E se você pegar o gráfico Também Do Dow Jones Você vai verificar Que naquela tragédia Do 11 de setembro Horas antes Se você pegar o gráfico De Kendall Você vai ver Uma queda forte Nesses índices Norte-americanos Por quê? Porque alguém já sabia De alguma forma Que a tragédia ocorreria E aí Se aproveitou disso No mercado De ações Portanto Quedas Exageradas No mercado Também São sinais De alerta Para o investidor Por que isso está acontecendo? Eu preciso ter muita cautela Nesse momento Porque se está caindo bastante Além dos motivos Já aparentes E sabidos Do mercado Existem motivos Provavelmente Ocultos Que pouquíssimas pessoas Ou grupo de pessoas Sabe Por isso Deveria ter cautela Principalmente em setores Mais arriscados Como este Outra possibilidade Que ainda não sabemos Precisamos aguardar Maiores informações É o fechamento de capital Da companhia Porque de fato As ações Vão se depreciar Muito Um primeiro passo Seria o fechamento de capital Ou seja Saída da empresa Da bolsa de valores E aí depois disso Se a companhia Não arrumasse a casa Poderia sim Chegar a falência Ou antes de ser incorporada Por alguma outra varejista Tudo ainda é muito cedo Para precisarmos De alguma forma Mas já vai deixando Aqui nos comentários Você é investidor De americanos O que você acha De tudo isso Que está acontecendo? Conta aqui para mim Da Mirai Muito obrigado Por ter ficado Comigo até aqui Eu sou o Luan E esse que é o canal Mirai Investim Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau